Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do município de Grajaú, Maranhão. Área total 660 hectares. Uma fazenda de dupla abdão. Área aberta em 193 hectares em pastagens. Área com aproveitamento muito bom para agricultura. Reserva legal 35% mais APPs. Altitude 310 metros. Uma topografia plana e parte com leve ondulação. Teor de argila de 18% a 25%. Tipo de solo. Terra amarela. Índice pluviométrico de 1.200 a 1.400 milímetros ano. Logística. Margeando o asfalto. Logística melhor quase que impossível. Tem enfeitorias. Casa, energia elétrica. Poço artesiano. Dois currais e cerca em bom estado. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare. 10 mil reais. Preço total. 6 milhões e 600 mil reais. Condições de pagamento. 50% de entrada. E o saldo a combinar. Comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.